Bom dia! Último dia aqui em Bombinhas. Choveu a noite inteira e agora saiu um solzinho gostoso. Vamos lá ver o que o Piffer tá fazendo, programando aí pra onde a gente vai hoje. Olha aí, Piffer, onde é que nós vamos? Ontem foi esse pedaço aqui, né? A gente tá aqui. Hoje, vai sair, passar pela Praia de Mariscala até o final, ver uma pedra que tem aqui, subir, ver uma trilhazinha, tem um mirante aqui que pega essa visão linda, que nós vamos mostrar lá. E aí nós vamos pra Praia da Tainha. Aqui a gente tem que arrumar, Patricio, um lugar pra dormir. Senão a gente tem que voltar. Aí daqui da Praia da Tainha a gente vai na Praia Educação. E aí acabou essa outra ponta de Bombinhas, que é aquela que a gente já viu e falta ver essa. E aí acabou. Vamos lá? Bora desmontar a barraca. Ela tá um pouquinho úmida, mas não vai dar pra esperar o sol bater nela, não. Vamos desmontar pra ir embora. E aí, já tá tudo arrumadinho aí, Patrícia? Quase. Minha área gourmet, como é que tá? Ó, os torresmo... Como é que é o nome disso? Torresmo prensado, uns queijinhos pra gente tá comendo agora. Opa! O que é que tem aqui mesmo? Um estanheg pra tomar um café, pra esquentar aqui no frio. Uns queijinhos de encomenda que eu tô fazendo o frete, levando pra São Paulo. E o salaminho. Isso porque a gente tá na metade da viagem ainda, né? Vamos ver o que mais vai ter. Vai ser gostoso, vale a pena. É uma subidinha íngreme, mas sem muita dificuldade. Só lá no topo que tem que ter um pouco mais de agilidade. Então, mostra ali, ó, o Museu Charles Darwin. Eles pagam na taxa de 15 reais. Tem algumas pessoas que pagam menos, como nós, professores, pagamos meia. Mas vale bem a pena, sim. Tá bem cuidadinho, limpo. Tem facilidade no acesso. Colocaram corrimão, calçamento. Então, assim, vale a pena, sim, o valor. Ó, o peixe. A Patrícia já tá fascinada aqui, ó. Olha isso, ó. Um monte de... Como é o nome disso? Concha, conchinhas. Que legal. E aí, Patrícia, o que você achou aí? Olha aqui, ó. A Patrícia já mandou cataruga. Alguém sabe o que é? Não fala, não fala. Não, já foi. Cataruga. Cataruga. Isso aqui, é de que ninguém descobre. Esse? Morcego? Não. Ovo de raia tubarão? Olha que legal. Olha esse peixe, o tamanho do bico dele. Esse aqui é um peixe, ó. Esse é um peixe. Que peixe que é? Peixe trombeta. E aquele ali? Não fala. Esse não sabe, né? Um jacaré. E a coruja? Coruja. Pinguim, gente. Isso aqui é pinguim. Tem mais aqui, ó. Pinguim aqui. E aqui? Ó, o macaquinho, gente. O macaquinho a gente já viu lá em Urubici. Cervo do Pantanal. É esse aqui que tem o chifrinho. Cara, e olha isso aqui. Patrícia, não acaba. Olha isso aqui. Eu vou olhar pra ver. É de baleia. Olha o tamanho disso. Não tem mais pra cá. Isso aqui são peças ou tesouros, porque são todos frutos de naufrágios aqui na região de bombinhas e adjacências. Aquela garrafa foi dominada pelo... Mano, daquilo, sei lá. Ó. Uma bússola, argola. Que coleção legal, viu? Bastante coisa de naufrágio, ó. Os calheiros. Azulejo. É o quê? Calheiro. Talheiro. E aqui, Patrícia? Aqui já é mais complicado. São o quê? O homem do Sambaqui. São ossos humanos. E isso aqui foi encontrado na região do Sambaqui. Sambaqui quer dizer amontoado e concha. Então, essa região aqui eles faziam isso, né? Era um monumento. Eles se alimentavam da concha e iam jogando, fazendo uma pilha imensa. Tem aqui, tem um petalho. Quer dizer, que é de oito a dois mil anos. De oito? É salsada. De oito mil anos? De oito a dois mil. A dois mil anos. Bem antigo. E aqui, quatro mil anos. Qual que é? Quatro mil anos do dente? Nossa. Bem legal essa história do Sambaqui aqui, viu? Ó, nessa outra parte aqui, vários tipos de corais. Que legal. Ó, aqui, borboleta, insetos, mais borboletas. E aqui, ó. Siri azul. Caranguil baú. Nunca ouvi falar santola. Siri vermelho. Siri candeia. Siri chita. Essa lagosta barateira, eu vi essa no mercado e vocês viram dele. Não sabia. Essa aqui é a lagosta tradicional. Grande com essas antenonas aí. Aqui é o lagostinho. Esse é o lagostinho. É a diferença da lagosta para o lagostinho. E aqui ainda a gente tem estrelas do mar. Ó o oriço. Lá na praia de bombinhas tinha um oriço. Um obelisco lá. De um motel. As bolachas do mar. Olha o tamanho do torpedo que tem aqui. Tá em exposição aqui. Isso era da marinha. Olha. Tem um velocímetro no míssil. Que da hora. Imenso. No míssil não, no torpedo. Sei lá onde que era o motor, onde que tava a bomba. Mas é imenso. Isso aqui é... Foi comprado aqui por eles da marinha. Ó uma mina. Ali tá um cartaz explicando aqui, ó. Mas isso aqui é uma mina submarina. A gente já viu em filme, né? Fica lá, o bichinho passa perto e toffe. E aqui a gente tem um... Torpedeiro, ebuzeiro, sei lá o nome disso. Imagina. Isso aqui é tudo material da primeira guerra que foi usado no Brasil. Usado, né? Ficado à disposição. Na Segunda Guerra Mundial. Ó o tamanho dele. Que legal, cara. E tá em... Está de conservação bonitinho, né? Aqui é o caminho pra praia da Tainha. E aqui é a entrada do mirante. 360. Bora lá, né? Bora. Dando risada. Fala pra mim. Encontrou um animal silvestre? Pare, acalme-se e espere. Deixe seguir. Jamais tente capturar a ferila. Eu achei que ele ia pegar a gente. Que era pra se acalmar. Porque a gente correu risco. Dependendo do animal, corre, né? Sim. Vamos lá. Conte direita, Patrícia. Vá com fé. Vá com fé que eu acho que já tá em seu mirante, ó. No final da escadinha. Ó lá. Quem já tá tirando foto? A visão é realmente bonita. A gente veio... A gente nem parou, né, Patrícia? A gente veio aqui acompanhando essa orla aqui, que é a Praia do Mariscal. Essa é no seu nome. Mas a gente não parou que o nosso destino ainda não é aqui. Esse é o mirante que tava no meio, né? Uhum. Ixi. Olha o prédio de Balneário Camboriú de novo. Vamos perseguindo. Dá pra ver a pontinha dele lá. Ih. Mais subida, né? Porque afinal, mirante não dá pra descer, né? Tem que subir. Esse agora, sim, vai ser, eu acho que o último. E é o de... Não, acho que esse é o último, ó. E é o tal do mirante de 360. Olha aí. Ixi, vão subir na pedra. Tem mais ali, ó. Tem mais, então. Esse que é o de 360. Ainda bem que a Patrícia, ela curte as aventuras, né? Porque, ó. É uma pedra. Colocar uns degãozinhos aqui. Pelo menos o corrimão é bem firme o corrimão. Bora aí. Não tem nada como subir. Ah. Tração na perna. Agora não tem degrau. Tá mais hard. O mirante é lá em cima. Lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Olha que lindo. Olha que legal. É uma fazenda. Olha o que a Patrícia viu aqui, ó. Fazenda de ostra? Sei lá, mas, ó. Pegaram toda essa parte aí, ó. Com o sol, com a claridade, não tô enxergando nada. Mas deve tá saindo aí, ó. Aparecendo. Colocaram. É uma fazenda no mar. Plantação de, sei lá. Lagosta, caranguejo, siri. Ostra, ostra pra pérola. Não sei se dá pra enxergar, mas é toda essa imensidão aí até lá no meião. Tudo com plantação de alguma coisa. Vamos lá pro mirante. O último trechinho pra chegar no mirante é uma caminhada. Mas ali é o fim da subida e, por consequência, o mirante. Outro mirante. Olha lá. Onde a gente tava lá ontem, Patrícia? Praia do Padre. Aqui. Vamos do outro lado. Vamos lá. Fiz toda aquela ponta lá de bombinhas. As bombinhas tá aqui atrás. E é bonito mesmo, hein? Olha aí, amor. Lá pra trás eu nem sei o que é que tá aparecendo pra lá. Não sei o que é. Mas é bonito também. Patrícia vai usar um trem que eu não sei o nome. É. Uma luneta. Será que é a luneta? É a luneta. O que você tá enxergando, Tia? Costa mais perto. Carrocazinha. Eu não. Pode contaminar. Tem seus olhos aqui. Olha que bonita. Olha o prédio de Balneário Camboriú. Na luneta. E sem a luneta. Então, aqui sim. É o trem de sessenta. Vamos dar uma volta inteira. Saímos. Tamo indo pra direção sul. Pelo que eu consegui entender, agora mais ou menos a gente tá no sul. Lá pro fundo lá é de Florianópolis. Essa ilhinha aí no meio tem um nome que eu não lembro. Agora eu tamo olhando pro Atlântico. Se vocês andarem a África tá lá do outro lado. Terra é redonda, viu? E voltamos aqui. Pra região de Bombinhas. Que top lugar. Lindo, 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 lindo. Chegamos na praia da Tainha. A gente gosta de exclusividade. A Patrícia tá fazendo reconhecimento aí de onde a gente vai pousar hoje. Porque hoje vai ser o verdadeiro pouso caipira. Widecamp. A Patrícia tá fazendo a parte dela da natureza. Tá pegando os lixinhos aqui na praia da Tainha. O rapaz explicou pra gente aqui que aqui vem uma correnteza de um rio e ela trouxe tudo isso aqui. Choveu esse dia aí forte e a correnteza do rio trouxe toda essa, não é sujeira, todo esse material orgânico pra praia, né? Reconhecimento pra ir aonde? Amanhã. É, vamos amanhã. Na prainha do Cação. Estamos fazendo reconhecimento aqui. Que coisa aqui. Você acha, amor? Não, não. Aqui, ó, a Pinguela. Vamos passar por a Pinguela. Mas, viu? Vamos deixar pra formar amanhã. Vamos só fazer o reconhecimento. Até a casa da observação da Tainha aqui ali em cima. Vamos lá. E aí, cansou? Esse aqui, ó, é a casinha de onde o pessoal fica observando a Caça das Tainha. Aí, bem no alto da Praia das Tainha. Aí, segundo, né, Patrício, que o cara falou pra gente, eles ficam aqui observando. Um aqui e um do lado de lá. Ah, é, tem uma outra casinha. Ah, lá. Sei lá, tá do outro lado. Eles vêm o cardume vindo. Eles vêm o cardume de peixe vindo, vindo. Aí, eles avisam um pro outro através de radinho. Avisa pelo radinho e eles vão cercando, passam a rede e pescam a Tainha. Essa é a famosa pesca da Tainha. Depois de procurar, procurar, um lugar que não ventava, chegamos nesse lugar aqui, ó. Dá pra ver a praia. Ó lá. Acampamento já montado. Jantinho iniciado pela Patrícia. Já seis e pouquinho e vai anoitecer. Nossa fogueirinha pronta. E aguardando anoitecer. Não sei se dá pra enxergar, mas é um cup noodles de miojinha, galinha caipira. E meus dois pés segurando pra não cair. Porque nós estamos aonde, amor? Na barraca. Dentro da barraca. Tava ventando muito, 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 muito. Não dá pra ficar lá fora, não. Você tá comendo o quê? Café da tarde. Da noite. Já tá de noite, café da noite. E por causa do vento, vamos finalizar aqui dentro da barraca hoje. Feito? Até amanhã. Até amanhã.